Presta uma construção importante de várias e várias forças, não só a comissão de rodeios boiadeiros, não só o circuito antes de primavera, mas sim a população que comparece, acho que sem dúvida nenhuma, para que a gente possa alcançar o brilhantismo no evento. É importante que a população entenda do evento, entenda a formatação do evento e compareça, sem dúvida nenhuma, tendo aí o seu momento de lazer, o seu momento de entretenimento, mas sem dúvida também poder destacar essa parceria com os compradores de porteira, que a gente destaca muito, e também com os compradores de camarote, que potencializam a festa. Sem essas pessoas, sem esses parceiros, dificilmente a gente teria aí a grandeza com que vocês estão vendo aqui sendo montada hoje na nossa arena de rodeio, no nosso parque de exposições. Então, sempre muito importante destacar essas parcerias aí, porque realmente o fruto final é muito importante, que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, que é levar grandes eventos do melhor que tem no rodeio, não só na questão de shows, mas também do melhor que tem no rodeio aí para a nossa população. Aqueceu o comércio, o pessoal se preparando, quer comprar roupa, quer estar bem produzido, conseguiu dar aquele up necessário? Sim, é outro objetivo que a gente consegue atingir também com esse evento, né? A gente traz uma sazonalidade muito importante para o nosso comércio local, né? Aqui, Jerônimo, hoje, vocês estão vendo aqui na véspera do evento, como a transmissão é ao vivo, a gente deve ter por baixo aqui umas 300, 350 pessoas trabalhando. Grande parte dessas pessoas aqui são do município de Palmitau, contratadas de forma, como diarista ou de forma autônoma, por essas empresas que são contratadas também para a estruturação do rodeio. Isso faz com que essas pessoas tenham uma movimentação importante na sua renda para dentro da sua casa, né? É sempre muito importante poder ilustrar isso. O segundo fato importante é o que acontece fora daqui, como você muito bem iniciou. A movimentação que a gente tem no nosso setor comerciário aqui do município, rede hoteleira. Todos os hotéis do município hoje estão lotados até o próximo domingo. Isso traz um retorno importante. Lojas de comércio de sapato, comércio de roupa, comércio de qualquer tipo de vestuário, vendendo muito. Ou seja, o abril para esses comércios é muito importante, porque tem o evento. Se não tivesse o evento, seria um abril normal, um abril de vendas normais, podemos dizer dessa forma. Temos também lojas de material de construção, restaurantes, salões de beleza, que acabam sendo movimentados por esse evento de rodeio, por essa sazonalidade importante. Eu acho que Palmital volta a ser celeiro de grandes eventos. Acho que a gente conseguiu resgatar isso no Palmitalense, conseguiu resgatar esse orgulho de poder ter no seu município grandes artistas, grandes eventos, sem poder sair de casa. E a gente destaca também a entrada franca, né? Que dá uma paridade de público muito importante. Que a pessoa de alta renda está no mesmo lugar da pessoa de baixa renda, assistindo um grande espetáculo, seja no rodeio, seja no show. E a gente teve aí, só trazendo um dado de exemplo. A Ana Castela, para você poder entrar na Expo Londrina no último domingo, o ingresso mais barato, se eu não me engano, era em torno de R$ 300. Aqui você tem a entrada franca, que você pode assistir ela. Da onde a gente está aqui, há pouco mais de 20, 30 passos do palco. Falar um pouquinho sobre a Ana Castela, tem a questão das crianças, né? Como que as crianças gostam dessa cantora. Vamos falar um pouquinho como o recinto também vai receber as crianças. Tem o parque de diversão, tem a fazendinha. Tipo assim, é um lugar bem familiar. Acho que é legal destacar isso, Gerônimo. Primeiro, assim, a gente pede para a população poder se organizar para chegar cedo ao recinto. Amanhã é um dia de abertura, é um dia que tem toda a sua parte estrutural se iniciando. Então, assim, é um dia passível de se cometer erros. Com questão de segurança se iniciando, com questão de estrutura finalizando as instalações. Então, assim, é um dia que demanda o certo cuidado. Mas nem por isso, pelo contrário. A gente está muito preparado para que aconteça tudo isso. A gente sabe que amanhã é um show de público infantil, muito do público infantil. A gente tem crianças de 5, 6, 8, 10, 12, 15 anos que vão estar presentes aqui. E a gente preparou todo um aparato de logística e de segurança para melhor atender todo mundo. Não só as crianças, mas também como as famílias, né? E destacar também a nossa praça ali, né? Quando a gente fala na festa do peão, não é só a arena, não é só o palco de shows. Mas também tem o entorno ali como uma ampliação de opções de culinária ali no local, de mais possibilidades para a nossa população. A gente tem melhorias também no nosso parque. Ou seja, é um parque mais amplo, com mais brinquedos do que foi no ano passado. E a gente tem a inovação da fazendinha, né? Então, as crianças aí, os mini boiadeiros, eles podem estar participando aí de eventos que vão ser promovidos lá na entrada do nosso recinto. Como que está a ansiedade do prefeito Luiz Gustavo para mais essa festa, que está ganhando cada vez mais proporção? A ansiedade é grande, né, Jornal? Se você falar hoje que você não está ansioso e que você não vive a expectativa disso aqui, você não tem o coração muito gelado, né? Mas a gente está muito ansioso, está muito confiante, muito contente de tudo que vem sendo preparado. Acho que todos os eventos que a prefeitura entra, seja realizando ou seja apoiando de uma forma muito direta, a gente sempre quer acompanhar de perto para ver o que vai ser entregue para a nossa população, né? A gente chega no dia de hoje, aí, há pouco mais de 24 horas, de fato, da abertura dos portões, com esse sentimento de que vai ser entregue algo muito diferente para a nossa população, né? Então, ansiedade, expectativa, mas muita confiança aí de que a gente vai entregar um grande rodeio, com grandes shows e com muita responsabilidade, né? Responsabilidade de poder gerir a cidade de uma maneira eficiente na questão financeira, na questão de saúde, na questão de educação, na questão do social, que são áreas prioritárias de qualquer governo, né? Então, a gente chega aqui hoje comemorando os 30 anos da Festa do Peão de Boiadeiro e também os 104 anos de Palmital com esse sentimento de expectativa, mas muito confiante de poder entregar para a nossa população o que há de melhor. Portões abertos amanhã, que horário? Portões abertos amanhã a partir das 19h, 19h30, ainda a gente está para definir, mas é muito importante que vocês que estejam nos acompanhando aí, sigam lá, arroba rodeiopalmitalsp no Instagram. Todos os dias, a gente vai colocar lá a programação, ou seja, abertura dos portões, início do rodeio e início do show. Dando uma prévia aí, amanhã o início do rodeio deve ser por volta das 20h30, com o show iniciando por volta das 23h30. Então, o pessoal que está aí nos acompanhando, siga lá, arroba rodeiopalmitalsp, acompanhe, todo dia a gente vai ter a programação do dia. Então, por volta da hora do almoço, por volta de meio-dia, 13h, a gente vai estar postando o que vai estar acontecendo no dia para que você possa vir de uma forma organizada prestigiar o nosso rodeio.